Aí, Kiwi, o Davi abandonou a nossa casa pra vir construir uma casa sozinha. Você acha isso certo, cara? Não, né? Não acho. Você já trouxe aí a bananeira, né, cara? Vamos lá dar um jeito nele. Olha lá, olha. Parece que ele tá com baú. Ele ainda roubou nossos itens, Kiwi. Vai, Kiwi, já chega lá jogando bananada nele, hein? Pega ele. Parou, 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 parou. Kiwi, acho que você exagerou, hein, cara? Matou ele. Ah, só pode ser... Lopes e Kiwi bananeira. Gente, eu não sei isso porque eu sei só aqui perto, mas é melhor ficar longe do meu baú. Sai daqui, sai daqui. Por que você deixou eu e Kiwi morando lá naquele lugar suspeito? Só porque todo dia tava vindo uns monstros? Aí você abandonou a gente e veio aqui pra cima? Então, eu meio... Sozinho? Eu meio que tô... Eu tô dando um upgrade na minha vida. Nem te ouvir, nem te ouvir o upgrade na sua vida, né? Ó, o que o Kiwi tá fazendo? Olha aqui, eu tenho. O que você tem? Você tá de palhaçada, Kiwi. Sai pra lá. Sai pra lá. Ih, até o Kiwi te zoou. Cara, o Kiwi não precisa abrir a boca, ele não precisa falar nada que ele consegue te zoar. Pronto, aqui na minha cabeça tá bem melhor. Então, acho que vocês já iam embora, né? Não, não abriu o baú, não. Não, abriu o baú. Não, abriu o baú. Ele tem três armaduras. Ele trouxe até... Meu Deus, que medita. Gente, ele pensou em nós. Ele pensou em nós, Kiwi. Você é muito gentil, Davi. É lógico, lógico. Agora eu entendi a surpresa. Era uma surpresa, porque eu ia construir uma base segura pra vocês, né? É lógico. Você é mentiroso? Você não conhece. O que você quer fazer uma base segura? Kiwi, você tá escondendo alguma coisa que a gente não sabe ainda. Mas é lógico que não. Eu ia fazer essa casa pra gente. Inclusive, eu já comecei aqui com os tijolos, ó. Que mentiroso, cara. Pode, Davi, pra estar. Não, não. Então, espera aí. Espera aí. Digamos que eu e Kiwi não queremos casa. É... Você ia se proteger do quê, cara? É... Do que que eu ia me proteger? Eu acho que você não percebeu o tanto de monstro estranho que tá aparecendo à noite aqui no servidor. Você tá com medo daqueles mutantes... Kiwi, ele tá com medo dos mutantes, cara. Ah, ô, ô, Lopers. Eu não quero ser chato, mas aqueles mutantes são praticamente os bebês dos monstros que vão aparecer. Então, eu acho que é melhor você tomar cuidado também. Ô, Kiwi, por que que você tá com medo também, cara? Você vai cair no papo dele? O Kiwi é esperto, né, Kiwi? Ah, tudo bem, vai. Se bem que aquela casa onde a gente tava morando não era boa. Mas, ô, Kiwi, não confia muito não, porque ele veio aqui sem eu e você. Ele ia deixar eu e você lá se lascando. Lógico que não. Eu ia chamar vocês. O Kiwi confia em mim, Lopers. Pode ficar tranquilo. Ia sim. Mas eu não. Ô, Kiwi, se você quiser deixar um espaço pra janela também, fica bom, viu? Ih, Davi, o problema do Kiwi é isso, ó. Agora a gente tem que subir lá pra ver o que ele tá falando. Ele tá escrevendo lá em cima. Às vezes ele pode não tá escrevendo nada, ele só faz subir aqui. Depois a gente faz a janela. Que janta, cara? É janela. Ai, que pena. Eu já tô com fome aqui. Achei que ia ter uma janta. Ai, tudo bem, Kiwi. Depois a gente faz janela, então. Ai, Kiwi, ai, Kiwi, ai, Kiwi. Joga uma bananeira lá no Davi, ó. Quando ele estiver escrevendo. Ai, se ele vai ver, cara, seu pabonho. Eu vou fazer a escada aqui pra gente acessar, porque eu acho que tem que ter dois andares. Ô, Davi, é isso que eu ia falar. Vamos fazer um lugar grande. E o que você acha dessa casa também ter duas portas? Agora vai ter que ser grande, né? Porque eu vou ter que aguentar vocês dois aqui dentro comigo. Ah, mas você já não tava planejando morar comigo com o Kiwi? É verdade, verdade. Eu já ia fazer um lugar bem grande, Lopes. Pode ficar tranquilo. É, é, isso mesmo. É, vamos, mas então vamos fazer um lugar com duas portas, porque eu quero uma porta privativa só pra mim. Sabe a prova que ele não estava fazendo uma casa pensando na gente, Kiwi? Sabe qual que é a prova? Tá torto. Não é, essa é a prova, cara. Ele tá falando que você constrói mal. O Kiwi, ele tentou, cara. Ele não quer fazer torto. É só fazer assim, ó. Agora tá reto. Aí, tá retinho o Kiwi. Ele ficou incomodado. Agora você tá feliz, né? Ele se incomoda. Não, vamos ter que ter novas regras aqui. Ah, mas eu entendo o Kiwi. É difícil ficar vendo o Lopes construir mesa. Ah, como eu ia dizer, Davi, a prova é que você não pensou em mim nem no Kiwi, que tinha três armaduras no baú, certo? Você pode pensar que, ah, é três armaduras, uma pra cada um, né? Ah, é o que eu tinha pensado, ué. Uma pra cada um, pros meus amigos, ué. Todas as armaduras são armaduras do Davi. É a armadura da sua dimensão, cara. Você não engana a gente, não. Mas é lógico, Lopes. Eu peguei em justa melhor armadura pros meus amigos. É, ô Kiwi, você não vai brigar com ele, não? Você falou da minha porta torta. Agora, esse teto aqui de dois de altura, aí é pra acabar, né? Pode quebrar isso tudo, não dá, não. Ih, não sou nem eu que tô falando. Ih, acho que o Kiwi também não gostou, não. Acho que o Kiwi, ele é construtor, cara. Você não pode construir errado se ele ficar bravo. Ah, eu não vou nem reclamar, então, vai. Ah, ele já tá com você que fez errado, cara. Não, Kiwi, não, não. Eu vou fazer certo agora. E se você que tá assistindo quer mais vídeo com o Kiwi, eu quero ver todo mundo comentando. Kiwi. Ó, o que ele escreveu aí? Comente, Kiwi. Ó, ele que tá pedindo, hein? Agora sim. Ele quer participar mais? É isso aí, todo mundo comentando o Kiwi, porque agora vamos ter muito mais vídeo junto. É, imagina, eu, você, Aninha, Kiwi. Só não fala muito do Lopers Reverso, viu, Davi? Ah, Lopers Reverso, você tá de brincadeira que aquele cara vai aparecer de novo? Você lembra do Lopers Reverso, Kiwi, aquela vez? Ah, Lopers, você assustou ele. Ele tem medo do Lopers... Ô, Kiwi, pode voltar. Não, não, não. Pode voltar, tá tudo bem. Calma aí, cara, bota... Ih, ele entrou. Ele entrou, cadê ele? Ai, Kiwi, cadê você? Você esquece que ele é um bicho, né? Ele consegue entrar de baixo na terra mais rápido. Ah, tá aqui, achei, achei, achei. Não, pega maçã aí, ó. Se o Lopers Reverso aparecer, você joga maçã... Não, maçã, não. Você joga essa banana aí nele, cara. Dá a bananada nele. Ah, é complicado, Kiwi. Eu sei que o Lopers Reverso é muito feio, igual o Lopers, mas ele não vai vir aqui, não. É que, Davi, você não tá vendo que o Kiwi, ó, ele tem... Ele é todo certinho pra construir? Por exemplo, eu sou água em cima e eu lavo embaixo. O que assusta do Lopers Reverso é porque o Kiwi fica doido. Ele vem ao contrário, lava em cima e água embaixo. Aí o Kiwi surta, cara. Ai, é verdade. Ele é todo ao contrário mesmo. Vamos construir isso aqui, porque ao contrário vai ficar, gente, se nós não se protegermos com essa casa segura. Ah, exatamente. Eu já falei que os monstros que vão aparecer aqui não são fáceis. Não são nada fáceis. Tô gostando de ter mais gente aqui. Eu tô trabalhando menos. Tem uma pessoa que constrói bem e finalmente agora... Ó, ó, ó. Eu ia falar que agora as casas não vão ficar tortas, porque construí com o Davi, Kiwi. Você não viu nada. Você vai ver, cara. Você vai ver os próximos vídeos. O que... Ah, Lopes. Eu que faço quase tudo aqui. Você só tá querendo... Cada pérola. É cada pérola, Kiwi. O que ele faz, você vai ver. Aqui, Kiwi. Aqui, ó. Olha o que ele fez aqui agora pra provar. Ah, ele tá quebrando, ó. Era aqui, ó. Era aqui que ele tinha que fazer. Não, eu ia fazer... Eu ia fazer um detalhe diferente. É porque a casa vai afunilando. É pra ficar bonito. Ah, mas daí a gente tem que ter bola de cristal pra descobrir. É, você não deixa eu terminar a construção? Esse é o problema. Você fica julgando antes de eu terminar. Eu tô fazendo... Eu tenho que fazer o telhadinho, ó. Uma camada pra fora. Ixi, agora tá todo mundo errado. Tá uma parede do Kiwi aqui. Tem do Davi ali na frente. Eu já não sei mais nada dessa casa. Aqui, ó. É só seguir a minha parede que tá tudo certo. Ok, eu ia ser confio em seguir ele, cara. Não? Tá bom, Davi. O que que manda, então, hein? Ó, aqui, ó. Ih, se ele puxou a plaquinha, vai dar ruim. Vai vir coisa. Prontinho. É só subir. Ó aquele... Ih, Davi. Acho que é pra você que ele escreveu isso, hein? O recado, hein? Ai, Kiwi. O que que foi dessa vez? Mas tá certo, ó. Tá com o nosso. Tá torta a escada. Que escada? Ó, tava realmente em cima aqui, ó. Ah, mas é porque a escada foi improvisada. Foi só pra subir aqui. Eu ia refazer ela. Ah, tá saindo isso aqui, ó. Se a gente olhar daqui de longe, tá realmente parecendo uma base. Mas ainda ela não tá com carete segura, não. Você viu um zumbi mutante gigantão aí? Vai fazer picadinho de Lopper, de Kiwi, de Davi. Calma, Lopper. Davi vai virar arco-íris. Ô, Lopper, você sabe que não dá pra ficar falando essas coisas perto do Kiwi. Daqui a pouco ele vai sair correndo de novo. Cara, você sabe que ele não tem medo de monstro. Ele só tem medo do Lopper's Everse. Ai, cuidado. Não fale essa palavra. Ah, ele tá correndo de novo. Calma, Kiwi. Calma. Ele não tá aqui, não. Ele não tá aqui. Eu já vou colocar uns espinhos aqui fora, porque eu só confio numa base segura quando a base tem espinho. É, isso é verdade. Porque não adianta nada a gente estar dentro de uma casa, né? Senão a gente esperava lá na vila mesmo. É, tem que ser seguro isso aqui. Então eu vou colocar espinho, vou colocar tochas. Ai, tá difícil aqui. Eu tô sendo espetado. Você tá vendo, né, Kiwi? O Lopper's acaba caindo no próprio espinho. Vou colocar tocha aqui também, porque os monstros vêm de noite. E quando os monstros chegarem de noite, eu quero que esse lugar esteja iluminado. É, Lopper's, eu já não sei se essa tochinha vai ser capaz de espantar o monstro que vem. Acho que você não tá entendendo. Não, mas pra não tá dormindo e nascer uma aranha do seu lado, imagina. Ah, tá. Uma aranha tudo bem, mas a gente tem muito mais que se preocupar. Ih, alguém fez errado aqui, Davi. E quando o Kiwi constrói errado? O que a gente faz? É, eu acho que é melhor a gente não falar nada, senão ele fica chateado, Lopper. Por isso o Kiwi é muito sensível. Tá certinho, Kiwi. Tá certinho. Você manda muito... Ai, cara, sensível nada. Ele me derrubou. Ô, Kiwi, ó. É isso aí. Pega ele, Kiwi. Ó, prontinho, Kiwi. Eu já te ajudei. Você tem que fazer isso com o Davi. Isso aqui tá começando a parecer aquele castelo do Mario, quando você zera a fase. Tá igualzinho, de longe. Olha daqui. Prontinho. Eu já finalizei a nossa maior segurança aqui da casa. Ó, não. Ô, Davi. Davi. Tem uma estátua do Lopper. Uma do Davi. Tá faltando uma, né? Ah, de quem será que tá faltando? Ah, não. Eu acho que essa estátua é a estátua impossível. A gente nunca vai poder. A não ser que o monstro pegue pra gente, né? Eu não quero ser chato, Lopper, mas é melhor a gente continuar construindo. Ah, não, não. Essa estátua só ganha quando o jogador mata o outro. Ih, ninguém vai ter a coragem de fazer isso com o Kiwi. Então, Kiwi, fica tranquilo. Nunca vai ter uma estátua dessa. O que vocês estão falando? O Lopper que tá falando, Kiwi. Eu não sei se tinha falado mesmo. Não, não. Não, não. Eu tava falando, Kiwi, que a gente tem que colocar janelas na casa. Vamos colocar janelas. Janela deixa tudo mais incrível. Eu não sei se vocês repararam. O nome dessa janela é Janelas Reforçadas. Então, isso significa que é tudo blindado. Eu tô vendo só as plaquinhas do Kiwi pela casa aqui, ó. Já, já vai ter um livro de tanto que ele colocou nas placas. É Kiwi, ô poeta. Nossa, essa casa aqui tá muito legal. O que é isso? Vai ter mais um andar. Eu falei pra você. Esse Kiwi, ele não para de construir. Ele é construtor mesmo. Ele vai construir até acabar os blocos. Ele não quer parar, não. O que você quer fazer aqui em cima, Kiwi? Quer construir mais um andar? Não sei. Ele não sabe nem o que tá fazendo. Nem ele sabe. Aí eu te entendo, Kiwi. Fica tudo mais confuso com o Loppers falando mesmo. Ó, ó. Você não fala isso, hein, cara. Pra mim, eu faria aqui, ó. Esse andar desse jeito. Aí a gente só colocava espinho. Aqui é como se fosse a torre de vigio, é. A parte... É o terceiro andar? Mas coloca uma grade aí, senão a gente vai cair no espinho. Grade não, cara. Tem uma coisa que monstros têm medo. Castelinho. Castelinho. Ah, tá bom. Que por causa de um castelinho, o monstro não vai querer mais devorar a gente. Ah, você acha que não? Quero ver. Tá esquecendo, Davi. Temos o Kiwi pra nos proteger. Ah, isso é verdade. O Kiwi e a banana da família bananeira. Oh, parece muito o castelinho do Mário. Só que o problema, Loppers, é que esses espinhos só estão na parte de cima. O que vai proteger a nossa porta aqui embaixo? Hum, falando em porta. Cadê elas? Tem porta aí? Ah, eu tenho, eu tenho. Mas não é uma porta muito boa, não. É essa daqui, ó. Ah, mas é o que tem, né? É, agora, ó. O que mais que tem aqui nesse baú? Ih, não tem mais nada nesse baú. Vamos ter que fazer uma proteção aqui. Temos laser. Ah, exatamente. A gente pode fazer várias camadas de laser. Porque o laser, todo mundo tem medo, né? O laser é algo interessante. Podemos fazer uma cerca dele. Assim, ó. Aí os monstros só vão conseguir entrar se ele por esse caminho. Como do lado é tudo blindado, podemos ficar tranquilinho. Ah, o Kiwi, então, ó. É melhor você pegar essas plaquinhas, porque eu sei que você tá querendo falar alguma coisa. Porque a casa, ela tá mais ou menos, né? O que você achou? Eu acho que ele deve estar triste, porque vai ter que dormir na mesma casa que você de novo. O que ele tá escrevendo aqui? Mais proteção. Ih, Davi, eu acho que ele ainda não tá satisfeito, não, hein? Ele não tá se sentindo seguro. Você quer que protege mais? Mas ele tá certo, Lopers. Eu já falei. A gente fez um corredor pra essa porta de madeira, ó. Eu consigo quebrar ela até na mão. Ah, então, espera aí, ó. Vamos ter que fazer desafios aqui. Dá pra fazer um buraco, ó. E dá pra colocar lava aqui. Ele tá batendo em mim. Ele quer falar mais alguma coisa. Vamos por lava. Aí, eu falei. Agora sim. Então, já que o Lopers é de lava, Kiwi, ele fica aqui fora e a gente fica lá dentro esperando. É só soltar o peitinho quente aqui, cara? Eu acho que ele não gostou disso, não. Vem cá, vem cá. Eu tenho uma dúvida, cara, muito importante. Às vezes eu me pego pensando, né? Será que quando o Davi solta um peitinho, sai arco-íris, cara? Você já viu? Você já viu? Eu vim aqui pra vigiar vocês. Vocês não estão fazendo nada. Vamos lá. É, não temos lava. Tem que pegar no baú. Pera aí. É só vim aqui, ó. Balde de lava infinita. Esse aqui é bom. É só colocar aqui agora, ó. Lava infinita com esse tanque. Mas essa lava aí é boa mesmo? É, pulei e testar. Ah, não, 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 não. Tá tudo certo, Kiwi. Já testei e a lava tá pegando. O que ele falou? Me dá um? Pra que você quer? Ai, é tudo bom. Eu só não vou usar esse rinho, hein, cara? Já coloquei. Não tem mais o que colocar aqui, Vi. Dependiu meio tarde isso aí. Ih, Davi, acho que ele vai brigar com você agora. Não, ele vai brigar com você. Você que colocou a lava. Acho que ele queria colocar a lava. Estava testando. Ah, ele gosta, né, Davi? De testar, de deixar tudo certinho. Ô, Kiwi, se você quiser, você pode testar aí, ó. Não acredito. O que aconteceu, Lopers? O que aconteceu? Não acredito. Ah, eu vou sair correndo. Kiwi, Kiwi. Davi, você ativou o pior monstro. Não, 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 não. Sai pra lá, Kiwi. Não, não, foi sem querer, Kiwi. Era só pra te empurrar. Não! Ai, eu não acredito. Foi ativado. Pega ele, Kiwi. Pega ele, Kiwi. Ai, não. É isso aí, Kiwi. É isso aí. Então, pessoal, esse é um dos superpoderes do Kiwi. Vai ser uma coisa raríssima alguém matar ele. Mas se isso acontecer, sendo por querer ou não, ele fica gigante por alguns minutos e fica furioso. Ai, ai, Kiwi. Calma, eu não fiz nada, Carol. Calma, eu sou amigo, eu sou amigo. É o Davi, aqui, ó, maçã. É o Davi, cara. É o Davi que você pega. Ai, não, eu já falei que foi sem querer. Ai, eu esqueci que não pode deixar o Kiwi com raiva. Você transformou ele na fera, cara. Olha isso aqui. Eu vou até tirar essa estátua daqui, Davi. Se ele ver essa estátua, deu ruim, cara. Eu vou jogar até na lava aqui. Mas se bem que a estátua foi você que pegou, né, Lopers? Ele está escrevendo um monte de coisa. Olha o que eu faço com ele. O que você faz com ele? Davi, ele está bravo, hein? Ele está bravo, hein? Eu vou ficar por aqui. A hora que ele diminuir, você me fala. Tenta acalmar ele. Ai, Davi, ele está doido. Ele está muito bravo, Davi. Você não deveria ter feito isso, cara. Ai, agora o Lopers tem que acalmar ele. Eu acho que a gente vai ter que usar o plano de emergência. Rápido, Lopers, dá banana para ele. Aqui, 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 ó. Aqui, banana, banana, banana. Toma, toma, cara. Toma, toma. Eu nunca vi o bichinho gostar tanto de banana assim. Aí, pronto, pronto. Adiantou. Ai, que alívio. Calma, Kili, calma. Você está bem? Você está bem, cara? Agora sim. Davi, eu já falei, cara. Isso é uma coisa que nunca pode acontecer, cara. Não pode matar o Kili. Ah, eu sei. Mas eu só dei um empurrãozinho. Ele devia estar com pouca vida. A culpa não foi minha. É, você lembra aquela vez que ele destruiu todo aquele mundo que a gente jogava, né? Ah, é lógico. Como que eu vou esquecer? Ele estava furioso. As placas estão até vermelhas de raiva. Ai, é verdade, é verdade. Foi mal, Kiwi. Eu prometo que isso não vai acontecer. O que ele colocou aqui? Eu espero, pelo menos. Ele está calmo. Ele escreveu aqui, estou calmo. Tudo bem, Kiwi. Tudo bem. Eu acho que deu para a gente perceber, Kiwi. Comparada a antes, acho que você está bem mais calmo mesmo. É. Ó, Kiwi, falta uma lava aqui, ó. Você que está com tanque. Ele jogou uma banana em mim? É, vai, cara. Ele está calmo daquele jeito. Eu acho que ele só não está mais tão furioso. Mas tudo bem. A gente tem que correr, porque de noite vai vir vários monstros aqui. Ó, eu vou colocar espinhos aqui. Mais espinhos assim. Está ficando protegido agora, né? É, agora está bem melhor mesmo. Eu vou colocar em volta da casa também esses espinhos. É, vamos colocar em volta de tudo. Assim. Ah, agora sim. Será que banana espanta monstro, Kiwi? Assim, ó, desse jeito. Eu vou colocar um monte de banana aqui. Ih, ele não vai perder. Ih, ele vai pegar tudo. É para acalmar ele, Davi. É para acalmar ele. Ah, está bom, está bom, está bom. Eu acho que essa daqui é uma verdadeira base segura. Está praticamente 100% segura. Eu, se eu fosse o monstro, eu não conseguiria entrar aqui, não. Será que ele aprovou, Davi? O que ele está escrevendo? Mais ou menos. Mais ou menos, é. Mas você quer aumentar o quê aqui, Kiwi? Já tem espinho, já tem lava, já tem laser. Ou será que ele não tem a cama dele ainda? Eu não estou entendendo. Eu acho que está faltando a cama. Buraco. Ah, ele quer um buraco. Você quer trabalhar, né, cara? Começa a trabalhar que é bom, né? Trabalha aí, Kiwi. Trabalha aí também. Oh, oh, oh. Parei, parei, parei. Não falei. Não, 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 não. Parei. Parou, parou. Parou, Kiwi, parou. E a gente ainda tem essa ferramenta super boa. Lopert, para onde o Kiwi está indo? É, Kiwi. Kiwi, você vai achar petróleo, cara. Daqui a pouco. É um buraco só para o monstro cair. Ele quer um buraco até a bedrock. Vou jogar uns lixos aqui. O Kiwi nem vai ver. É, pronto. Ele já voltou. Oh, oh, oh. Foi o Davi, foi o Davi, foi o Davi. Qual foi, Kiwi? Estou descansando. Ah, que vida boa é essa aqui, Davi? Oh, Kiwi, você está andando muito com o Davi, cara. Ele que é assim, quebra o bloco e já quer ficar descansando. Não que você tenha feito o bloco. Você está que merece, né? Você fez bastante coisa. O Davi, vem cá ver essa folga aqui, cara. Assim não dá, né? Ele está na água, de boa, aqui na piscininha ainda. Já que ele escreveu. Ele fez um mofo furou para ele. Só faltou ele escrever, não me incomode. Vem logo, cara. Sai daí de baixo. Está acabando, está acabando. Já deve vir os monstros. A gente precisa se proteger. Eu espero que não venha na verdade. A gente tem algum probleminha aqui. Não. Os monstros. Kiwi, Kiwi. Alerta, alerta. Os monstros, os monstros. Eles estão atrás de mim. Ih, já era. Ih, morri. Ih, já era. Isso aí, monstro. Pega os Davi. Pega ele mesmo. O quê? Acaba logo com ele, Lopers. O monstro já caiu no buraco. Realmente, a ideia de fazer um buraco foi a melhor de todas, ó. É, se não fosse o Kiwi... É, mas o problema é que... Ele colocou lava. Nossa, o Kiwi é genial. O Kiwi, em tão pouco tempo, já está bem melhor que você, hein, Davi. Se eu soubesse antes, cara. Se eu soubesse... Sai, sai. Ai, ai, ai. Parou, parou. Pega ele. Pega esse zumbi. Ele já caiu. Ataca, ataca. Ele caiu, ele caiu. Ah, não. Eu morri por um zumbi chamado Kiwi Bananeira. Isso não está certo, hein. O pior é que eu também morri por um zumbi chamado Kiwi Bananeira. Ai, Lopers, o que está acontecendo? Kiwi, você não está mais bravo, não, cara. Se controla aí. Exatamente Kiwi, a casa é para a gente aqui. O que está acontecendo? Pega esse monstro. Ai, esse bicho é forte demais. O único que consegue atacar de longe é o Kiwi, porque ele que é o dono da bananeira. Ataca ele. Conseguimos. Olha o que tem aqui, ó. Sai para lá, sai para lá. Para de brincar, Lopers. Esse foi só o começo. Você acha mesmo que eu construí toda essa casa só por causa desse zumbi mutante? Esse foi só o primeiro monstro. Vai ter muitos outros ainda. Exatamente, eu até já coloquei minha armadura aqui, porque agora a coisa vai ficar feia mesmo. Isso prova que desde o início ele estava nos enganando. Era monstro mesmo e ele queria se proteger aqui sozinho. Sem eu e você, cara. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vai, vai. O que vocês estão... Não, não. Sai, sai daqui. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu falei, eu falei que ia aparecer monstro. Ataca o monstro. Vem o monstro. Ai, o esqueleto gigante está tudo no Kiwi, Davi, a gente precisa ajudar ele. Vai, vai, acaba com o esqueleto. Ai, o esqueleto me jogou aqui para dentro da casa. Toma, toma. Não, 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 não. O problema é que ele ataca de longe. Ele ataca muito de longe e me dá veneno. Tá de brincadeira que você já matou o esqueleto sozinho, cara. Davi, eu quero essa banana que ele fica usando ali. É muito boa. Mas também, Loper, só o Kiwi pode usar arma de banana. Por que ele é Kiwi? Ela só ganha força na mão dele. Mais um esqueleto. Mais um, mais um. Agora sim. Cara, você tá que tá, hein. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para pegar essa cabeça de esqueleto. E taram. É, ficou mais bonito que antes. Ó, você não fala assim, cara. Você não fala assim, hein. Aqui, ó. Sou fortão. Ih, não é que é mesmo? Não dá para mentir. Ele é fortão mesmo. Ele acabou com todo mundo. Agora a gente tem que fazer a limpeza aqui, ó. Se vocês quiserem ajudar, né? Porque é o trem de destroço de esqueleto, de pedaço de perna que ficou aqui. Ô, ô. Desculpa, desculpa. Foi sem querer, eu fui clicar no item e usei essa daqui. O que aconteceu? Calma, calma. Eu fui usar esse item aqui, Davi, ó. Olha o que acontece, ó. Ah, esse daí é o item do zumbi. Dá para a gente criar uma armadura de esqueleto gigante com esses ossos aqui, sabia? Ah, que armadura, Lopers? Eu já tenho a armadura do Davi Ajando. Não, infelizmente. É por isso que eu quero criar uma. Ó, essa cabeça aqui de esqueleto eu vou deixar aqui, ó. Para os monstros ficarem com medo. Ih, lá vem, Lopers. Lá vem, hein. Quero outra armadura. Tá se desfazendo da minha armadura. Eu concordo, queremos armadura, queremos armadura. Ele tirou a armadura. Ô, Kiwi, Lopers, eu ia dar uma batidinha. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ele queimou a minha armadura. Ai, Kiwi, eu quero ver como é que você vai se proteger, cara. A gente não tem nem onde cair morto aqui, dizem. Exatamente, Kiwi. Essa armadura é muito boa, você tá louco. Agora que vai diferenciar, né, a habilidade, né, porque... Se bem que ele acabou com todo mundo. É, sou o fartão. Ó, ele escreveu de novo, sou o fartão. Então tá bom, Kiwi, então tá bom. É, vem o zumbi, vem o esqueleto gigante. E agora? O que vai vir, Davi? Olha lá, ele com a cabeça de esqueleto. Ele vai botar medo dos monstros. Ficou de noite, apareceu esses dois Enderms gigantes. Nossa, deixa eu ver. Ai, já tô no buraco. Não, não, não tô vendo nada. Eles caíram no buraco e teleporta, Lopers. Ai. Eu não tô enxergando nada, quem tá com cegueira aí. Eu também não, eu também não, eu tô, eu tô, tá tudo escuro, tá tudo escuro. O Enderman, o Enderman explodiu? Não. Sai, ele tá aqui, Enderman, sai daqui. Eu tô com náusea, minha visão tá muito ruim, eu vou entrar pra casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Pra casa eu não tô seguro. Ai, ai, não dá pra pular, eu tô tonto. Eu tô parecido da minha. Eu vou entrar também. Vem, vem, vem. Cadê o Kiwi, cara? Kiwi, cadê você? Kiwi, entra pra casa. Ele tá sem armadura. Calma, que o Enderman é muito mais difícil que o esqueleto e o zumbi juntos. Vai, sobe. Vamos dar uma olhada lá de cima. Essa base 100% segura tem que servir de alguma coisa. Ó, o Enderman tá ali. Será que ele teleporta aqui em cima? Tá os dois ali. Quer ver? Usa a banana. Usa a banana. Ele teleportou aqui em cima. Ele me derrubou. Ele veio pra cá. Sai. Eu não tô vendo nada. Cadê Enderman? Cadê? O Enderman é muito inteligente. Ele teleportou lá em cima e me derrubou. Ah, ele me derrubou no buraco aqui agora. Cadê você, Enderman? Apareça. Ajuda a gente, Kiwi, pega ele. Ali, ali. Tô vendo ele. Toma. O Enderman já foi. Nossa, Loper. O Kiwi tá sem armadura e ele não morreu até agora. Ah, tá explodindo tudo. Tá explodindo uns negócios de Enderman aqui. Uh, uh. Conseguiu. O Kiwi matou o outro. Que depois vai explodir uns negócios. Olha lá. Corre, 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 corre. É, eu acho que o Enderman foi o mais difícil até agora. Vocês viram que ele teleportou lá em cima e derrubou a gente? Ele é muito rápido mesmo. Mas ainda bem que o Kiwi tava aqui. Fiquei comendo. Pô, louco, Kiwi. A gente tá falando mó bem de você. Você não é fortão, cara. Você foi... A gente viu você correndo lá, quase fazendo xixi das casas. Quase que virou obsidia essa lava aqui, de tanto que você molhou ela. Parei, parei, parei. É, Kiwi. Você foi queimar armadura, cara. Cara, eu também não gosto tanto assim do Davi, mas a armadura pelo menos é boa, né? Eu também acho o Davi um pamonhão, mas pelo menos a armadura dele é boa. Eu tô escutando, hein? A armadura é boa mesmo. O que vocês tão conversando aí? Pelo menos fiquei vivo. Foi por pouco. Foi por pouco, cara. Foi por pouco. Mas o importante é que... Eu não sei muito bem se os monstros acabaram. Será que vai vir mais algum acabar com a nossa raça? Aí, se for mais difícil que o Enderman, a gente tá complicado. Ô, Lopers, dá uma olhadinha disso aqui. Perdeu. Você está preso. Ah, ele não consegue isso ainda. Tô brincando, cara. Tô brincando. Tá louco? Ô, Lopers, você sabe o que acontece com o Kiwi. A gente não precisa ver isso de novo. Ah, não. Kiwi... Não, cara. Mas isso aqui é normal. O problema é matar ele. Aí que ele fica doido, Davi. Olha isso. A gente esquece que ele é um animal, cara. Ele consegue cavar muito mais rápido. Olha lá. Nossa, é verdade. Kiwi, os monstros vão se filtrar assim, cara. Tem que proteger a casa. Tudo bem, tudo bem. Ainda bem que aqui em cima a gente tá seguro. É... Ah, o bicho apareceu na minha frente. Vocês viram, né? Ele não saiu de um portal, ele simplesmente surgiu. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquele lá não é um Creeper normal, não. Será? Olá, Creeper. Meu amigo lá em cima quer te conhecer, cara. Ah! Que isso? Pega ele, Creeper. Pega ele. Ajuda. Não, eu tenho o Berla lá, cara. Ah, Lopers, parece que não é só um Creeper. Não, sai daqui. Não, teleporta lá em cima. Ah, não consegui. Ai, 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 ai. Nossa. Eu tava dentro do buraco, ele explodiu e me tirou. Cadê o Creeper? Cadê o Creeper? Eu tô aqui em cima. Onde é que ele tá? Eu vi que tem um Creeperzinho no buraco, hein? É, tem os Creepers aqui. Cadê ele? Aqui atrás. Nossa. Corre, 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 corre. Pega ele. Pega ele. Toma, toma. Não, 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 não. Pô, ele tá virando uma... Ele tá virando um buraco negro. Ai! Uh! Eu esperava mais desse Creeper. Ele foi fracote. Ah, que que é isso, cara? Você tá cova de Creeper na cabeça? Ai, ai, ai. Cuidado, isso aqui pode explodir. Pega ele, pega ele, pega ele. Esse ovo aqui, vamos guardar, vamos guardar e proteger. A gente pode ter um mascote Creeper mutante pra gente. Você tá louco, Loppa? Se o Creeper, ele explode. Ele vai explodir a nossa casa por dentro. Não, olha aqui, ó. Faz assim, ó. Dá pra colocar desse jeito. Olha essa proteção aqui. É a melhor de todos. Agora é só eu vir aqui. É, agora sim. E taram! Tá seguro ali. É, seguro mais ou menos, né? Porque... Sai daí que ele vai derrubar o ovo. Não, que eu vi. Não, 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 não. Cuidado. 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 Ai! É, é... É... Seguro? Você disse que tava seguro. Digamos que o Creeper mutante virou seis pôlbra. Pelo menos a nossa base, 100% segura de tijolos, resistiu aos monstros mutantes. O meu nome é Lopers e junto com você, vamos o mundo descobrir. Estamos com a Aninha e também com o Davi, vamos nos divertir.